O mar se fechou e a luz do dia não mais entrou A morte pelo lado de fora trancou Parei dentro encolhida como um inquieto Uma boneca com medo Mas sabe que algum dia alguém irá encontrar E com ela brincar O barulho se fechou e a luz do dia não mais entrou A morte pelo lado de fora trancou Parei dentro encolhida como um inquieto Uma boneca com medo O barulho se fechou e a luz do dia não mais entrou O barulho se fechou e a luz do dia não mais entrou Minha, minha, minha Põe o seu melhor vestido Vem comigo Põe o seu melhor vestido Eis a bela Porra que ela não te faz ser rodeada de carinho Eis a bela Voando do sexto andar até o pé E agora Que ela está em creda fria Que poderia fechar o espaço aéreo Eis a bela Os tirados de quem ama Deixa o marco sobre a cama Eis a bela queda nuda Eis a bela desquença surda Eis a bela Sem assalto Sem assalto Sem narcotráfico Sem bala perdida Sem bala perdida Sem briga de dança E ainda assim A criança bela Está dentro da própria casa Com mancha de sangue A sociedade submersa em mazel Olha para a rasgada tela Olha para o corpo inerte da bela E mesmo assim não entende Que tudo o que nos falta É obedecer o homem da galileira Eis a bela A luz da aurora vai nascendo Com outra vez Não vai limpar o seu dançar O inferno adormeceu A rebelia de si Mas deixa a lança A primavera acordou O cheiro de Cristo O inferno adormeceu A te fazer dançar A briga da cor A te fazer dançar A te fazer dançar A te fazer dançar A alguém também entrar